De Marielle Lecocco, o pai Bernal da Cine Vem inova na casca do ovo, o pai Bernal do Iphine De Marielle Lecocco, o pai Bernal da Cine Vem inova na casca do ovo, o pai Bernal do Iphine Vem inova na casca do ovo, o pai Bernal da Cine Desde que eu nasci Vem inova na casca do ovo, o pai Bernal da Cine